Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Planilheiros Brasil, eu sou o Rafael Mendonça e hoje a gente vai falar sobre um assunto chato. Todo mundo enche o saco por conta de exportar dados do Power BI para Excel. Se você quer isso aí, provavelmente você não fez ainda nenhum curso dos planilheiros e lá no módulo 1 a gente mostra como utilizar melhor o seu Power BI e até usar também os suplementos Power dentro do Excel. E aí lógico, planilheiros, todos os nossos cursos estão disponíveis lá no site que vai estar aqui no card e na sua tela. Tá bom? E lógico, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações. Se você já é inscrito, taca aí o dedo no curtir desse vídeo para dar aquela valorizada. Beleza? Então, pessoal, estou aqui no nosso Power BI Desktop e eu fiz um visual aqui com dados de municípios e a quantidade de linhas que tem em uma tabela que tem as escolas de ensino médio, o ensino fundamental aqui no Nordeste e em algumas cidades do Nordeste. Não são todas nesse modelo que eu peguei lá no site do IBGE. Um modo mais simples e que você com certeza já deve conhecer, indo aqui nos três pontinhos e exportar dados. Aqui no Power BI Desktop ele só dá a opção CSV. Lá no Power BI Web existe também essa possibilidade e ele vai te dar a opção de CSV, Excel e também exportar dados subjacentes. Que seria não exportar somente essas duas colunas, mas exportar todo o conjunto de dados que faz parte dessas tabelas aqui. Beleza? Aqui a gente tem uma limitaçãozinha que é, para CSV, tanto na UL quanto aqui no Desktop, você só vai conseguir exportar 30 mil linhas. Excel lá na nuvem, ou seja, só no serviço, você só vai conseguir exportar 150 mil linhas. Então, se o teu dado tiver mais do que isso, já era, você não vai exportar. Beleza? Você só vai exportar, lógico, uma amostragem de dados. E está em Excel aqui, está em CSV, está em Excel. Ok? Isso aqui não é segredo, eu acredito, para ninguém. Ok. Segunda forma que a gente tem aqui e que a gente pode exportar esse cara, ainda que na minha guia dados, no lado esquerdo, clicar com o botão direito e, ó, copiar a tabela. Copiei essa tabela, ela vai copiar para o clipboard aqui do Windows. Você vai lá no Excel, dá um CTRL V. Aqui demora muito, eu não vou nem mostrar esse cara, mas ele demora horrores para copiar isso. E, por exemplo, lá no caso do meu modelo, eu estava utilizando uma medida. Dados de medida, ele não vai trazer, tá? Ele simplesmente vai trazer essa tabela limpa e seca. Lógico, colunas calculadas que você tenha criado aqui, ela vai te trazer. Se colunas calculadas, é abominação, os olhos de Deus, não façam isso. Não sei em casos muito específicos. E a gente fala sobre isso, talvez. A outra forma também é lá no Power Query. A gente vai aqui em editar consultas. A gente tem aqui dentro do Power Query. Se eu for no cantinho aqui da minha tabela, eu posso copiar a tabela inteira. Cliquei em copiar a tabela inteira, ele vai copiar também para o meu clipboard. Vou lá no Excel e colo. Também é demorado. E aqui nesse caso, não vai trazer tanto medidas, porque a gente está dentro do Power Query, como também não vai me trazer as colunas calculadas. Esse cara também não é tão legal. Outra forma que eu posso utilizar é usando scripts de R e scripts de Python. No caso, é que a gente vai usar R, que é a minha preferência. Simplesmente eu vou aqui na página inicial, transformar, na verdade, executar script R. Vou pegar meu scriptzinho aqui. Já tenho na outra tela aqui. Vou colar aqui. Vou explicar um pouquinho para vocês esse script. É o White Table. Ele escreve uma tabela. Aqui ele vai pegar o Dataset. Que Dataset nada mais é do que os dados que estão aqui, tá? No meu Power Query. Ele diz aqui exatamente isso, ó. Dataset tem os dados de entrada para esse script. Ele criou uma tabelinha e deu um nome variável aí chamado Dataset. Se o Power Query já faz automaticamente para você. E dei o caminho aqui do meu arquivo. File C dois pontos barra barra dupla ou podia ser a outra barra. Prefiro usar assim. Tá? Tanto faz. Vou dar um OK. E ele vai gerar aqui o script. E vai salvar lá na minha pasta o arquivo XLS. Já um arquivo do Excel. Só que aqui tem um detalhe que vocês vão ver. Esperar só terminar aqui de finalizar. Bom, esse cara finalizou. O que é que aconteceu? Se você ver aqui, ó. Agora tá tudo em branco. Eu não tenho mais dados na minha tabela. Se eu for em página inicial, fechar e aplicar. O que é que vai acontecer? Lá no meu Power BI não vai aparecer nada. Então aqui a gente faz uma jogadinha. Para que esse dado continue aparecendo. E lá no meu C dois pontos. E eu vou mostrar para vocês que está lá. Onde eu disse para vocês que estava. É... C dois pontos. Temp. Fazer para essa tela. E está aqui esse cara. Texto.xls. Tá? Ele salvou já o nosso arquivo. Só que aqui não aparece nada. E aí o que é que a gente faz? Eu preciso fazer uma jogadinha aqui. No editor avançado. Eu vou lá na minha última etapa. Dou uma bibluzinha. Crio uma nova etapa. E a nova etapa vai ser o que? Vai ser o nome da etapa. Onde... Antes de executar o script R. E aqui ela. E aqui no final em 1. Eu vou... Colocar aqui nova etapa. Vou dar um concluído. Provavelmente deu algum problema. Linhas filtradas. Beleza? Então é pronto. Ele vai executar o meu script R. E depois de executar o script R. Ele vai trazer de novo os dados que estavam antes. Aqui. Para a nossa tela. Tudo bem? E aí o que é que vai acontecer? Toda vez que eu atualizar meus dados. Ele vai gerar novamente esse dado Excel. Ou seja, vai ficar automatizado esse processo. Então se minha fonte mudar. E eu atualizar ela. Ela vai gerar de novo uma nova tabela. Já de forma automática. Isso é bem legal. Mas novamente aqui também. Não vão trazer as colunas calculadas. E as medidas criadas na minha tabela. E a gente vai para os nossos dois últimos passos. E os dois últimos aqui são bem legais. A gente vai usar o cara chamado Dax Studio. E a gente... Se você não conhece. Existe aqui no canal. Um vídeo do Garcia já falando sobre Dax Studio. Que vai estar no card aqui na tua tela. Beleza? Vamos aqui abrir o Dax Studio. Então... Vou abrir esse cara. Ainda não está aberto. E pronto. Aqui ele me pede aqui, ó. Vou me conectar um PBI. E ele já mostra qual é o PBI que está aberto, tá? O teu PBI tem que estar aberto para eles. Vou clicar aqui em sem título. E para aqui a gente fazer da primeira forma com o Dax Studio, eu vou clicar no nome da tabela que eu quero. Aqui, ó. Tabela região. Vou dar um pouquinho aqui nesse cara. Ele vai copiar o nome da tabela para cá. E antes dela, eu vou digitar Evaluate. Opa. Evaluate. Ok. Espaçozinho. E aqui, ó. Eu vou mandar rodar. Vou dar um run aqui em cima. Beleza? Run. E ele vai iniciar a query. Ou seja, ele vai iniciar a consulta nessa tabela. E aqui embaixo, ó, tem uma linha chamada Resultados. A gente vai clicar nela. E quando terminar a consulta, ele vai mostrar todos os dados aqui nessa tabela daqui a pouquinho. Bom, finalizou aqui a nossa consulta. Ele trouxe os dados, ó. Várias colunas que existem. Se tivessem colunas calculadas, ele também ia trazer, tá? No caso aqui não tem, mas ele também entraria nesse modelo. Só que aqui eu não tenho como exportar. Poderia copiar isso aqui, mas não é legal. Existe outra forma. Se a gente for aqui, ó. Nesse quarto ícone tem output. Em vez de eu ter grid, vou clicar nele. Em vez de eu usar grid, eu vou usar file. Quando eu usar file, mandar rodar, ele já vai abrir um local aqui pra eu escolher. Pra eu salvar em texto. Ou salvar CSV aqui com padrão UTF-8, que é o que eu vou usar. E eu vou colocar aqui saída do DAX-1. Ele vai apontar a consulta e vai trazer todos os dados lá pra dentro do nosso CSV, no caso, o que a gente escolheu. Bom, finalizou. Aqui em resultados, ele não vai mostrar nada. Porque ele não tá mostrando agora como grid, tá mostrando como arquivo. Mas se eu for aqui no meu temp, ele tá aqui em meu dado. E saída do DAX-1.CSV. Se eu abrir esse cara, vou abrir como Excel. Mostrou pra vocês. Abrindo aqui na outra tela. Terminar de abrir, eu vou jogar pra essa tela pra vocês verem. Não, esse cara é esse cara aqui. Beleza? Então tá aí, ele exportou todos os dados aqui. Nem sei quantas linhas, tem mais de 50 mil linhas. Então, beleza. Tá feita a nossa quinta forma. E a sexta forma também é super legal, usando também o Dados Studio. Só que um pouquinho mais elaborado aí. A gente vai usar o que? A gente vai usar esse nosso próprio modelozinho aqui, ó. Tá? Eu quero lá no Dados Studio, agora, esses dados aqui. Do eixo que eu criei e da medida que eu utilizei. Como é que eu vou fazer isso? Vou aqui em exibição. Clicar nesse cara, analisador de desempenho. Vou mandar iniciar a gravação. E atualizar os visuais. Atualizou o visual aqui, ó. Aparece aqui o nome do visual que eu criei. Se tivesse mais de um visual nessa tela, ele vai aparecer vários. Você teria que selecionar o que você quer. Vou clicar em copiar a consulta. E lá no Dados Studio, eu vou apagar o que tiver e vou copiar a consulta que ele copiou com o meu clipboard. Então, aqui ele trouxe a query que é gerada para dentro do Análise Service, que o Power BI cria, para trazer aquele dado daquela forma. Lógico, aqui, ele vai trazer como uma tabela. Vou mostrar antes para vocês aqui como grid. Vou mandar rodar. Aqui, ele roda super rápido. Já rodou aqui a minha consulta, certo? Então, aqui, duas colunas da mesma forma como está lá. Lá, no caso, eu não tenho uma coluna. Se eu tenho um eixo e valor. Mas aqui, ele traz como colunas de um dado. E aqui, da mesma forma, eu escolhi o file, mandar rodar. Escolhi o local que ele para salvar esse aqui. CSV. Saída do DAX2. Mandar salvar. Ele iria terminar rapidinho aqui. E esse cara já está aqui, ó. Saída do CSV2. E pronto, ó. Finalizado as nossas seis formas de exportar dados do Power BI para o Excel. Se você sabe mais alguma, deixa aí nos comentários. E aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. E, ó, até a próxima vez. E aí